Música Ao convir do além Entrego o meu coração Reviso na canção Poesia No tiver então Tudo a se alocar Neste vão Do mar No espaço do infinito Onde tu está Troco por paródias Relatos de um amor Como numa saudade De encontrar-te Onde for Caminhar tão simples Lindo a percorrer Tô no universo Junto de você De você No estar em causas Leio ao forrasar Meio a outras aves Conto-te no ar Que no horizonte Onde vive em mim Conta preciosa Moravante 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 No estar em causas Meio ao forras Leio ao forrasar Meio a outras aves Conto-te no ar Que no horizonte Que no horizonte Onde vives em mim Conta preciosa Moravante Moravante Moravante